Esse aqui, eu vou até fazer o react Que isso aqui vai dar bom, cara Jogador morre no level 99 No hardcore do diabo, olha que delícia Hum, ui As arainhas, como vai lá? As bundinhas dela As arainhas, como vai? É, irmão É duro, hein, cara No 99 é dureza, hein, cara Dureza, vou te falar, mano Nossa senhora Por que que não tá saindo a voz dele? Acho que ele gritou e Suprimiu, né, o grito do garoto Tá sem áudio? Ah, eu, cara Esse jogo é tão F***ing 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 Isso Além de tomar um pau Das arainhas Vamos gastar mais dinheiro Com o mouse Com o teclado agora Que é GG, né, mano? Ai, ai A XP que ele tava? Deixa eu ver Nossa, mano Faltava menos de um bloquinho, cara Menos de um bloquinho, mano Ali, ó Só o fiapinho, cara Olha lá Só o fiapinho Não, Clamartes A culpa é do jogo A culpa é do jogo O jogo é muito ruim O jogo é ruim O jogo é ruim A culpa foi do teclado A culpa foi do teclado É complicado Por isso que ele quebrou o teclado Foi do teclado A culpa, né? Pode crer Cara, ele não potou, não? Caraca, ele não potou Ele não potou, mano Ah, e é o jogador, né, mano? TP up Pote up E o cara não fez nenhum dos dois Que delícia Ah, mas o jogo é ruim, né, velho? O jogo é foda Caraca, ele não potou, mano Ai, mereceu morrer pra caralho, mano Mereceu morrer easy, mano Aí é o jogador, velho Aí é o jogas Aí é o jogas É o level 99, né, velho Level 99, né? O Q dele é aquela skill de congelar ainda? Caralho Mas não tava up, não O Q não tava up, não, velho O Q tava carregando ainda, ó Ah, não, ele tinha um, né? Ele tinha uma instância do Q aqui Ele podia usar sim Eu acho que pela cara dele Tava dormindo, joga Tava dormindo Ele falou, não, vou sair andando Aí ele falou Ele pensou aqui, ó O que que passa na cabeça dele? Ele falou, ó Tô longe Só tem só um bisourinho do meu lado aqui, ó Gosmentinho As aranhas tão longe Tá tranquilo Eu vou sair andando que é safe Virou bosta, mano 99, mano O maluco era level 99 Olha lá, o 99zão aqui, ó Nossa senhora, mano Velho, o cara tinha tudo pra sair daqui, mano Essa aqui é a morte que deve mais corroer a sua alma, velho Porque você podia ter resolvido Não foi de sync Não foi desconect Não foi sua internet que caiu Sua pote tava up Seu teleporte tava up Tava tudo up, mano Era só você jogar, mano Isso aqui acaba com a vida de um cara, velho Isso aqui o cara vai ficar a vida Ele vai passar a vida até se questionando, mano Por que que? Era só poter, cara Meu Deus Ele vai chorar, mano É por várias noites Várias noites em posição fetal chorando, mano É sem parar, cuzão Sem parar, sem parar Que loucura, mano Bater o lag, mano É complicado Mas é isso, molecada O hardcore pode ser duro às vezes É complicado Só que eu vou deixar você dólar Pero sim Na verdade Vamos ver